Bom dia, bom dia às pessoas que nos acompanham nesse evento de hoje. Com imensa satisfação que eu faço a apresentação da coordenadoria da área de Direito Civil, da nossa Escola Paulista da Magistratura, coordenadoria que ocupa um papel de muito destaque entre nós e só engrandece a nossa escola, eleva a qualidade dos nossos encontros, o conteúdo dos nossos cursos. É uma coordenadoria diária que promove uma série de eventos, eventos de curta, média e longa duração. E é sempre muito feliz, e hoje a prova é essa também, no sentido de que a coordenadoria alcança muito sucesso com os seus convidados, os professores que gentilmente aqui comparecem, para atribuir cada vez mais um padrão de excelência aos eventos da nossa Escola Paulista da Magistratura. Não poderia deixar de ser diferente. Hoje, com a professora Judite e o nosso colega, o desembargador Loureiro, nós conseguimos reunir aqui, pela primeira vez, quase 300 pessoas participando de um evento isolado da escola. Então, é um sucesso. E eu quero parabenizar aqui os colegas, a desembargadora Cláudio, os colegas de Neias, que são os coordenadores, dois craques, muito elogiados, assim, na área acadêmica, e também por seus votos. Ainda outro dia, eu ouvi rasgados elogios aos votos dos dois. Bom, nós temos aqui os números, os números totalizados, 237 participantes no formato remoto, e 47 no presencial. A professora Judite Hoffmeister e Martins Costa, comparece aqui nessa manhã, juntamente com o nosso desembargador, querido desembargador, e professor Francisco Eduardo Loureiro. Os dois, eles vão tratar do tema relacionado aos reflexos da pandemia nas relações contratuais. Esse evento, ele acontece, como eu já falei ali, na distribuição de participantes no formato remoto e presencial, ele acontece nesse formato híbrido. E a nossa tentativa, o desafio da direção da escola, desafio da direção, da vice-diretoria, a cargo do desembargador Gilson Delgado Miranda, do nosso conselho, é promover essa retomada do convívio entre professores e alunos, alunos entre si, os professores, a todos os coordenadores, sem, por certo, deixar de lado a experiência de sucesso, naquilo que é possível observar, a experiência de sucesso do ensino à distância. Então, nós vamos conciliar esses dois métodos e buscar manter o padrão, como eu disse, de excelência da Escola Paulista da Magistratura. Para tanto, contamos, e eu faço questão de registrar, com a valiosa colaboração da Diretoria de Comunicação Social no cerimonial do nosso Tribunal de Justiça. Eu falo da escola e da presidência do Tribunal de Justiça, dos servidores da Escola Paulista da Magistratura e demais colaboradores. Estamos a um passo de tornar realidade a criação de um setor de audiovisual próprio da Escola Paulista da Magistratura e, para tanto, nós contamos mais uma vez com a ajuda e o entusiasmo da nossa presidência do Tribunal de Justiça, reservando toda a sua equipe técnica para que esse projeto seja alcançado a bom termo. Então, sem mais, eu passo a palavra aqui aos nossos coordenadores. Desejo a todos saúde. Saúde, não é, professora? Uma semana aí com algumas notícias que não chegam a preocupar muito, mas faz parte desse processo até o restabelecimento total nesse quadro de crise sanitária. Então, eu passo a palavra à professora Cláudia e ao nosso professor Enes, por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço inicialmente ao ilustre desembargador José Maria Câmara, diretor da EPM, pela confiança depositada na coordenação dessa área cível, que compartilho com o doutor Enéas Costa Garcia, a quem igualmente rendo minha gratidão pela dedicação e empenho. Eu registro que hoje é uma data histórica, porque após quase três anos de uma forte crise sanitária, retomamos a discussão agora dos reflexos que esses acontecimentos geraram no mundo, no cenário mundial. E, para tanto, para tratar do tema reflexos da pandemia nas relações contratuais, nós temos a honra de reunir dois grandes expoentes no cenário jurídico, doutrinário, no direito civil. A professora Judite Martins Costa, que se debruçou a respeito da matéria em sua recente obra Crise e Perturbações nas Prestações. E o desembargador José Francisco Eduardo Loureiro, que vem enfrentando diuturnamente a matéria nos seus votos. Eu agradeço muitíssimo à professora Judite por ter mais uma vez aceitado o nosso convite. Nossa querida professora, seja mais uma vez muitíssimo bem-vinda. E como já pude mais de uma vez externar, faço nesta oportunidade igualmente. Esta é a sua segunda casa. Bem-vinda, querida professora. Muito obrigada. Agradeço igualmente ao nosso caríssimo desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que é ex-diretor da EPM, nosso amigo, pela devotada dedicação sempre a esta casa. Somos todos muito privilegiados por ouvi-los. Concedo a palavra ao doutor Enéas, que dará início aos trabalhos. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à pessoa do presidente da escola, diretor da escola, desembargador da Câmara. É uma satisfação para o coordenador de direito privado poder estar aqui inaugurando este auditório tão belo, tão equipado. É um passo muito importante para a nossa escola. E nós estamos aqui nesse intuito de retomar esse contato tão importante com os professores, com os alunos, com os colegas. Sempre se queixam os professores, ah, é tão estimulante comparecer e encontrar os colegas. Nós estamos tentando aqui retomar esse bom hábito, sem prejuízo do grande lucro que tivemos com esse período de pandemia, de tecnologia, de reuniões. Foi muito produtivo. Fizemos muitas coisas, muitos encontros. E os colegas aqui até agradecem, porque mesmo longe, do interior, podem participar de um evento como esse. Hoje nós temos a satisfação de receber a professora Judite Martins Costa. A professora dispensa a apresentação, mas ela é sócia fundadora do escritório Judite Martins Costa. Atua em pareceres, atua em arbitragem, tem atuado em várias câmeras de arbitragem. É livre docente, ele se viu pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutora em Direito pela mesma instituição, foi professora adjunta da Faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autora de diversos livros, pareceres, obras coletivas, mas não se pode deixar de citar a obra que é referência no direito brasileiro sobre a boa-fé. Seus comentários ao Código Civil também são de obra de cabeceira de quem se interessa pelo direito civil. E recentemente lançou, durante o período da pandemia, uma obra muito interessante a respeito da perturbação dos contratos, que foi a origem dessa nossa ideia de fazer esse encontro. Também se encontra presente e vai nos brindar aqui com todo o seu conhecimento o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, graduado pela Universidade de São Paulo, mestre de Direito Civil pela Pontifício da Universidade Católica, professor universitário, foi diretor aqui da nossa escola e desembargador atuante da primeira câmara de direito privado, onde eu tenho a satisfação de acompanhar e testemunhar no dia a dia a forma brilhante e profunda com que o desembargador Loureiro enfrenta esses temas. Eu posso sinceramente dizer e a despeito da amizade que é uma das lideranças no direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está no Brasil. É um desembargador que concilia a técnica apurada com uma prática e, principalmente, para nós, juízes, um senso de justiça. Eu vejo como ele acompanha os casos e, muitas vezes, se desdobra, trazendo a boa técnica para resolver o que, para nós, é o principal, a justiça. Então, é uma satisfação recebê-lo. Ele até fez um laboratório especial aqui, não está presente porque resolveu conciliar a teoria da pandemia com a prática e está lá de repouso, mas está nos acompanhando aqui e vai falar logo em seguida. Então, sem mais delongas, agradecendo muitíssimo a participação, sempre o acolhimento dos nossos convites. Eu passo a palavra à professora Judith Martins Costa. Começo de novo. Excelentíssimo senhor desembargador José Maria Câmara Júnior, presidente dessa escola da magistratura, caríssimos desembargadores Cláudia Greco, Tabosa e Enéas Costa, Coordenadores do Direito Civil da mesma escola, a quem eu agradeço a imensa honra desse convite e a bela oportunidade de estar aqui presente na inauguração desse auditório muito bonito, muito claro e iluminado, onde certamente muitos eventos importantes ocorrerão. meu caro, caríssimo desembargador Francisco Loureiro, cuja firmeza e serena ciência tem muito me ensinado sempre que leio seus votos ou vejo sua atuação como agora pude ver muito de perto, porque somos colegas, companheiros na Comissão de Responsabilidade Civil das Jornadas de Direito Civil, que esta semana serão inauguradas. Senhores, senhoras, juízes, juízas, servidores do tribunal, advogados e advogadas, há exatamente dois anos e certamente animada pela companhia de uma querida amiga e colega, professora Paula Costa e Silva da Universidade de Lisboa, eu arrisquei em plena pandemia investigar com mais profundidade o tema das perturbações no cumprimento da prestação em face das alterações supervenientes que modificavam as circunstâncias que haviam estado presentes no momento da conclusão do contrato. ao iniciar aquele estudo, eu me questionava, e esta, eu acho que aí está a semente da minha reflexão, como se comportará o direito das obrigações em face dessa imensa, inaudita, inesperada pressão pelo improvável que está acontecendo. o que nós podemos retirar do direito posto para fazer frente a esta circunstância que os juristas alemães chamam de a grande base do negócio, não a base daquele negócio, mas a base de toda a sociedade que é modificada, que é alterada. Como nós podemos, sem inventar soluções, sem recair numa solução apenas, como se ditada pelo sentimento de justiça, como nós podemos fazer uma decisão tecnicamente fundada e que faça justiça. Normalmente, o problema das perturbações da relação obrigacional no transcorrer da vida de um contrato é enfrentado por um conjunto de regras e princípios institutos jurídicos que visam disciplinar essa sempre complicadíssima relação entre tempo e contrato, entre aquela estabilidade que é funcionalmente necessária à vida de um contrato e a sua função, se não fossem estáveis os contratos, nós não contrataríamos, não teria menor utilidade, mas, de outro lado, do polo da atenção às situações de injustiça derivadas das vicissitudes que podem sobreviver na vida de um contrato. Ocorro que o direito brasileiro, que no direito brasileiro, nós não temos a previsão de uma alteração das circunstâncias como figura geral. Nem essa expressão está inscrita no Código Civil, ao contrário de outras legislações, o que é, no meu modo de ver, uma das maiores lacunas da nossa lei. E todo o direito contratual se ressente dessa lacuna. Sabe dos senhores que, quando a porta da casa é estreita, abrem-se muitas janelas não planejadas pelo arquiteto e a arquitetura pode restar completamente comprometida. nós temos, é certo, um conjunto de regras parciais de institutos que cuidam da hipótese da alteração das circunstâncias. São eles, como sabem os senhores, a resolução derivada, a resolução contratual derivada de uma alteração decorrente de motivos extraordinários e imprevisíveis, causadores de uma excessiva onerosidade superveniente, hipótese dos artigos 478 a 480 do Código Civil. Temos também uma possibilidade de alteração derivada de motivos extraordinários e imprevisíveis, hipótese do artigo 317 do Código Civil. e temos também a hipótese da impossibilidade superveniente não imputável, inclusa aquela decorrente do caso fortuito ou força maior, são figuras de maior a menor, quer dizer, não se confundem, mas se superpõem. Temos também a hipótese da frustração do fim do contrato, não prevista em lei, mas sugerida doutrinariamente, ora com base no princípio da função social do contrato, ora incluída como pura analogia no campo da impossibilidade superveniente não imputável, e temos também algumas tentativas de construção de um dever de renegociar contratos com base na cláusula geral do artigo 422 da Boa-Fé. Muito bem, um pressuposto que eu adoto é o seguinte, isso é muito importante e se vê às vezes alguma confusão nisso, a pandemia ela não interessa em si mesma para determinar qual desses institutos vai ser chamado, o que interessa, pouco importa a pandemia em si, o que interessa, o que importa são os efeitos da pandemia em cada contrato, concretamente considerado, o que deve ser averiguado evidentemente em cada caso, em vista da finalidade do contrato e do interesse do credor. Portanto, não é a pandemia em si que deve ser abstratamente etiquetada como caso de força maior, caso de revisão do contrato, caso de excessiva onericidade, mas os efeitos que ela provoca na relação contratual concreta é que são determinantes da qualificação jurídica, quer como excessiva onericidade, quer como impossibilidade supervinente, quer como revisão, enfim, não interessa. Vamos dar um exemplo, alguns exemplos. em virtude da pandemia, o poder público emite um decreto proibindo a comercialização de determinado insumo, o qual, por sua vez, é objeto de um contrato de compra e venda ou de fornecimento. O devedor simplesmente não poderá prestar, ele não poderá prestar, nem com os maiores esforços, ele não poderá cumprir a sua prestação de dar coisa certa, nesse caso, não é? Por um fato completamente alheio à sua vontade, alheio à sua conduta. Essa hipótese não é de revisão, essa hipótese não é de excessiva onericidade, é uma hipótese de impossibilidade supervinente de prestação sem culpa do devedor, cujos efeitos estão previstos no Código Civil, seja nos artigos 234 e seguintes, que sistematiza a matéria com base nas modalidades das obrigações, dar, fazer, não fazer, restituir, ou, conforme o caso, na regra geral do artigo 393, caso fortuito ou força maior. Segundo exemplo, há uma escalada descontrolada do valor da moeda e a prestação que valia no momento da conclusão do contrato equivalente a mil reais passa a valer cinco mil reais em curtíssimo espaço de tempo. Vejam bem, qual é o critério que eu tenho aqui? Não é de uma prestação em face de outra, é de uma mesma prestação de prestação pecuniária considerada em dois momentos da sua existência, o momento da conclusão do contrato e o momento da execução. Então, esse é o meu critério de comparação. A hipótese, qual é? É de revisão do contrato na forma do artigo 317. Terceiro exemplo, um contrato de compra e venda de álcool, todos nós usamos enlouquecidamente álcool e gel durante esses dois últimos anos, devemos agora continuar usando, ele resta manifestamente desequilibrado, porque pela demanda do álcool, como nós sabemos, há uma excessiva onerosidade para o comprador e porque diante da escassez, da procura, etc., o fabricante elevou os preços e, presumivelmente, uma vantagem para quem o vende. Neste caso, o que nós estamos comparando? duas prestações contrapostas, a do vendedor e a do comprador, fornecedor e daquele a quem forneceu. Vejam, não é uma mesma prestação que nós temos em vista, são duas na sua relação de relativo equilíbrio pela qual o contrato foi concluído e que, no curso da execução, o sinalagma se alterou imensamente. qual é a hipótese? Nesse caso, contrato bilateral é a hipótese do artigo 478, Código Civil. Se fosse, o exemplo fosse de um contrato unilateral, seria a do 480 do Código Civil. Outra hipótese, um casal que fizeram uma reserva para um hotel caríssimo do Rio de Janeiro com vista para Copacabana para ver os fogos do Réveillon do ano de 2020, fizeram isso com quase um ano de antecedência, toma ciência nas vésperas da viagem que o espetáculo fora cancelado por razões de ordem pública, etc, etc. O propósito da viagem fora comunicado ao hoteleiro, inclusive justificar a escolha de um quarto, de um apartamento de frente para o mar, de frente para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. A pergunta é, o casal tem que pagar as diárias da reserva já feita ou não? Ele não vai usufruir, ele fizer em vista de uma determinada finalidade, essa finalidade fora expressa, mas ele não pode usufruir. para quem pensa que ele não tem que pagar, a hipótese seria buscar junto ao poder judiciário a configuração da frustração do fim do contrato. Vejam, então, como o mesmo fato, a pandemia se manifesta em distintas figuras jurídicas que exigem, por sua vez, distintos pressupostos, distintos requisitos de aplicação e tem distintos efeitos, nem sempre tem os mesmos efeitos. Num caso, será revisado o contrato, no outro caso, será declarada a sua extinção sem pagamento de indenização, enfim, são hipóteses completamente diversas. Institutos aos quais agora eu farei uma brevíssima referência, um panorama muito amplo, portanto, serão referências superficiais incompletas, mas que sinalizam essas diferenças e, ao fim, espero eu, comprovam aquilo que eu disse no início. Há uma lacuna na nossa legislação e nós temos que tentar ver como suprir essa lacuna. Vamos, então, à primeira hipótese. Opa, perdão, eu voltei para o início. Revisão por motivos imprevisíveis. É a hipótese do artigo 300, ela vem prevista em duas principais manifestações distintas. O artigo 317 do Código Civil e os artigos 479, não, não vem prevista no 478, mas no 479 e 480. Hipóteses entre si também diferentes com pressupostos também diferentes. Na hipótese do artigo 317, como eu já disse, a permissão da lei ao julgador para revisar os contratos está muito restrita. Ela está restrita à obrigação pecuniária, essa regra integra o capítulo das obrigações pecuniárias do Código Civil, e ela autoriza uma revisão no caso de uma desproporção de uma mesma prestação, como há pouco vista e comparada em dois momentos distintos da sua existência. Tem vários problemas ligados a essa regra, cuja história não vou contar aqui, mas é muito tumultuada, porque ela foi, a corredação original dela foi cogitada num tempo que a correção monetária não era uma regra geral como é hoje, era muito pontualizada. então tem muitos problemas e talvez o maior deles seja determinar o que é o valor real da prestação. Vamos supor o seguinte, uma companhia aérea em má situação financeira contrata um mútuo dando em garantia as suas aeronaves. Como na altura do pico da pandemia ocorreu no Brasil uma queda de 90% do transporte aéreo e se diz que no mundo aquela altura as viagens aéreas em 2020 elas estavam no nível que estavam em 1939 antes do crédito da volta de Nova York. E além disso o custo de uma aeronave em terra é muito alto qual será o valor real da prestação nesse caso? Eu deixo a pergunta porque eu não sei resolver. Segundo, revisão e resolução por excessiva onerosidade superveniente. Como nós sabemos aqui nós já não estamos no âmbito da prestação como estamos no artigo 317 nós já estamos no âmbito dos contratos. Esses artigos têm regras diversas quer se trate de contratos bilaterais prevenda empreitada alocação e tantos outros quer se trate de contratos unilaterais por exemplo um depósito um mandato gratuito um mútuo etc. No artigo 478 é prevista a resolução esse é o termo da lei é outro problema contratual por excessiva onerosidade nos artigos do artigo 479 está prevista a resolução ser oferecida ao credor enfim é outra é outro caminho e no artigo 480 que para mim é a melhor regra do código sobre isso infelizmente restrito aos contratos unilaterais está prevista a adaptação é uma regra muito interessante porque não seriam só a prestação financeira o valor da prestação mas também as condições o modo de prestação tudo pode ser abrangido pelo 480 pela redação do 480 mas ela está assingida aos contratos unilaterais então está prevista a alteração do conteúdo contratual e o paradoxo o código é cheio de paradoxos nessa matéria o paradoxo está em que o artigo 480 tem poucos mas amplos requisitos basta ver a excessiva onerosidade do superveniente para que a parte prejudicada peça a acomodação vamos dizer assim do contrato às circunstâncias ele não exige nem imprevisibilidade nem excessiva onerosidade por contraste por contraste o 478 tem requisitos mais estritos onde é que está o paradoxo é que o artigo 478 ele abrange um universo muito maior de contratos os contratos unilaterais eles tem na vida cotidiana eles são em número muito maior do que os contratos unilaterais então aí está o paradoxo quer dizer aquela regra com poucos e amplos requisitos tem um esposo um escopo de incidência aparentemente menor e a regra cujo campo de incidência é alargado quer dizer todo o espaço dos contratos bilaterais de execução continuada ou diferida tem requisitos estritos e mais silencia sobre o mais importante desses requisitos aquele que é a verdadeira pedra de toque da sua aplicação que é a de determinar qual é o risco normal do contrato porque o extraordinário é aquilo que se contrapõe ao normal e há incidência da regra apenas se o risco é extraordinário mas não aquele risco que foi assumido seja por vontade das partes seja porque o risco normal do tipo contratual etc etc né no artigo nesses artigos todos mas principalmente no 478 é nítida a influência do código civil italiano eu vou passar aqui rápido porque eu vou me esquecendo de passar o powerpoint nesse requisito ser nítida a influência do código titivili italiano é o artigo 1467 do código italiano mas há algumas diferenças primeiro não refere o risco normal do negócio a área normal o que isso não há dúvidas que é e assim jurisprudência e doutrina são unísonas mas também porque exige um outro requisito que não está no código italiano que é que da excessiva anualidade para um decorra a extrema vantagem para outra agora eu pergunto o que acontece se a excessiva anualidade para um não corresponder a extrema vantagem para outra no recurso especial 1 milhão 632 842 do Rio Grande Sul a terceira turma do STJ afastou por exemplo a aplicação do artigo 478 porque não havia extrema vantagem dizendo que havia uma espécie de reequilíbrio implícito mas eu fico pensando não sei se eu concordo com essa decisão e vamos pensar alguns exemplos em face da pandemia qual a vantagem que terá vindo para o empreendedor para o empreendimento shopping center pelo fechamento temporário das lojas que evidentemente causou uma excessiva anualidade não tem dúvida para o lojista o shopping também perdeu deixou de ganhar aluguel percentual e teve custos com lanação guarda limpeza enfim tudo que é seu dever portanto o shopping terá sua receita diminuída e continuar a arcar com os mesmos custos talvez até um custo maior porque é preciso fazer mais marketing investir em marketing para tentar atrair o público para aquela loja que não está fechada que não é comércio de alimentos enfim e assim nós teremos vários exemplos próprios exemplos da locação que são os casos mais corriqueiros qual a vantagem que terá o locador se o inquilino deixa de pagar se o inquilino mesmo que sai do imóvel ele vai ter que pagar todos os custos ligados ao imóvel e vai ser difícil conseguir outro então nem sempre corresponderá a uma extrema vantagem embora para uma das partes terá havido uma excessiva anualidade e é por isso que a jurisprudência acho que muito acertadamente majoritariamente a jurisprudência ao contrário dessa decisão do STJ se inclina a esquecer esse requisito ou a considerar que é uma espécie de presunção de vantagem exagerada foi uma construção jurisprudencial correta bom vejam que com tantas soluções e todas elas tão incompletas o resultado tem sido uma certa cacofonia jurisprudencial e doutrinária cada um diz uma coisa e a insegurança jurídica como resultado da falta de previsibilidade muitas vezes das decisões e da multiplicidade de critérios distintos e lacunosos então seja na aplicação do 317 seja no 478 nós temos tido problemas eu comentava há pouco com os embarcadores que até a propósito da preparação dessa palestra eu comecei uma pesquisa ainda está inconclusa portanto não posso aqui trazer os resultados sobre a jurisprudência daqui do STJ do Tribunal de São Paulo que eu considero a melhor paradigmática nessa matéria estamos lendo eu e minha equipe entre 150 e 200 acordos agora eu não me lembro o número correto tentando enquadrar qual foi a hipótese qual foi a regra legal para ver com dados assim da realidade qual é esse quadro e melhor panorama nós não encontramos quando examinamos a hipótese de impossibilidade superveniente de prestar não atribuível não imputável ao devedor essa é outra matéria que eu posso confessar aos senhores que de certa maneira eu descobri na sua complexidade ao preparar esse livro porque eu sabia que era uma matéria difícil eu lembro que o professor Clóvis quando Silva dizia para mim é o ponto mais difícil do direito às obrigações mas eu conseguia dar aula enfim com aquilo que estava nos livros na tradição assentada sem me perturbar muito e a pandemia me mostrou a importância dessa matéria e também problemas que dela decorrem com alguns paradoxos também o código civil ele prevê concomitantemente vejam que estranho isso não encontrei isso em nenhuma outra legislação ele prevê concomitantemente hipóteses gerais de impossibilidade superveniente de prestar ligada às modalidades das obrigações artigos 234 e seguintes e uma outra regra prevendo o afastamento da responsabilidade no caso na hipótese de caso fortuito ou força maior na maioria dos códigos ou a um sistema ou outro isto é ou se prevê regras de impossibilidade de prestar e se não tem regra de força maior em outros códigos apenas a regra da força maior e não há da impossibilidade de prestar vamos dizer assim pontualizada mas enfim essa sistematização vamos dizer assim não muito sistemática que advém de Teixeira de Freitas ela levou a um frágil trabalho doutrinário sobre impossibilidade agora que estão começando a aparecer monografias sobre o tema então é um tema vamos dizer que ainda não foi devidamente refletido meditado pela doutrina foi a pandemia que trouxe essa hipótese para nós pensarmos não é no entanto é certo que a impossibilidade superveniente não imputável ao devedor ela tem um efeito extintivo sem atribuição de portanto nenhuma responsabilidade ao devedor para a qual se tornou realmente impossibilitada a prestação não é algumas lacunas aqui não há previsão legal para a hipótese da impossibilidade do credor receber mora do credor isso não existe nós vamos ter que construir doutrinas de justprudência depois se considera a verdadeira impossibilidade porque há várias espécies de impossibilidade e eu ficaria falando aqui sei lá 45 minutos só sobre as espécies então vou passar por elas mas se considera que a verdadeira impossibilidade essa que dá os efeitos extintivos e liberatórios ela é apenas qualificada como absoluta e definitiva mas nós também não temos a previsão legal para a hipótese de impossibilidade temporária de prestar como tem o código italiano e se não me engano o código português também tem mas por construção e eu defendo isso é possível aceitar e a pandemia nos mostrou a utilidade dessa figura a impossibilidade temporária de prestar desde que não atinja a utilidade da prestação para o credor isto é não se pode estabelecer um prazo não pode dizer passado um mês nada disso por quê? porque há contratos em que o prazo é fundamental e outros não o prazo pode ser dilatado sem perda da utilidade para o credor então tendo esse critério que aliás entre nós é um critério legal na regra pela qual se baliza a mudança do inadimplemento definitivo da mora relativo que é mora para o inadimplemento absoluto se fala na utilidade da prestação para o credor portanto esse é um critério importante que está no nosso sistema o segundo o terceiro grande problema dessa matéria é que há uma zona de obscuridade de confusão que na minha pesquisa vem desde os anos 20 do século 20 na jurisprudência do supremo e também na doutrina entre os espaços da verdadeira impossibilidade que é aquela absoluta seja por razões de ordem fática física seja por razões de ordem jurídica mas também a chamada impossibilidade relativa que é a extrema dificuldade ao prestar também casos da chamada impossibilidade moral isso é o caso por exemplo sempre referido da mãe de uma senhora pianista que tem um concerto aquela noite mas a primeira da tarde o seu filho falece bem fisicamente ela pode ir mas vejam não seria moralmente exigível então também da impossibilidade econômica que são aqueles casos da extrema dificuldade ao prestar também se confunde com a figura da frustração do fim e muitas vezes até se confunde isso é muito frequente com a figura da excessiva moralidade que é outra figura totalmente distinta não é? não raramente isso se vê cotejando essa jurisprudência há uma jurisprudência interessantíssima lá dos anos 30 no Rio de Janeiro principalmente no Tribunal do Rio de Janeiro quando o Morro do Castelo foi aterrado enfim então surgiram casos de impossibilidade também ligados à Revolução de 30 é uma pesquisa interessante bom muitas vezes o que se vê é que quando o cumprimento é desproporcionado aos esforços do devedor se apela para a excessiva aniversidade quando se poderia talvez construir pela impossibilidade conforme o caso bom essa forma de arrumação da matéria no código que deriva de um certo hibridismo entre as soluções que vem desde o direito romano caso fortuito a força maior e da doutrina germânica já do século final do século XIX início do século XX ela tornou gera vários problemas de ordem sistemática não é? e deixou o tormentoso problema da adaptação do contrato à realidade aquelas portas estreitas que eu referi no início e que levam doutrina de jurisprudência a pensar em soluções não previstas em lei mas que por vezes são utilizadas por construção essas hipóteses são não está passando aqui são as hipóteses de frustração do fim e do dever de renegociar como eu referi lá no exemplo do Réveillon em Copacabana há hipóteses em que a prestação ela não é nem fática nem juridicamente impossível porque mas mesmo assim exigir o cumprimento seria um verdadeiro nonsense não teria sentido não é? vamos imaginar o caso esse é um caso que vem da jurisprudência alemã mas todo mundo refere porque ele é muito expressivo um barco que encalha na entrada de um porto é chamado é contratado um rebocador para tirar mas antes o rebocador chegar vem uma tempestade uma onda muito forte e solta o barco o rebocador não tem mais o que tirar não é? o outro caso o pintor é contratado para pintar as paredes externas de uma casa em virtude uma bomba que hoje nós temos que pensar nisso infelizmente uma bomba de um míssil as paredes ou três paredes são destruídas bom o que ele vai pintar uma casa que vai ter que ser reconstruída? então eu dei exemplos um pouco teratológicos mas na prática nós encontramos como no caso de Copacabana como no caso durante a pandemia que é de pensar se é de frustração do fim ou se é de mora do credor da van escolar que é contratada para todo dia levar e buscar as crianças do colégio a escola está fechada a van está lá na frente da casa pronta para cumprir mas por que ela vai cumprir se não pode levar? então são exemplos do nosso cotidiano não é? nos sistemas em que tem previsão de uma cláusula geral de alteração das circunstâncias fica mais fácil construir esta figura nos sistemas que não a contém como o brasileiro fica mais difícil mas a doutrina recente atenta ao problema e a utilidade prática desta figura cuja origem está no common law ela sugere ou utilizar como base legal o artigo 421 a cláusula da função social do contrato ou construindo a figura com fundamento num procedimento analógico usando a analogia com outras figuras ou então também enquadrando isso também por analogia nas hipóteses de impossibilidade de prestação o tratamento é ainda muito incipiente mas o que é importante marcar é isso a figura está atada àquelas obrigações que têm uma finalidade determinada e cuja finalidade fica prejudicada se torna vamos dizer inviável buscá-la cumpri-la realizá-la porque houve o desaparecimento seja da possibilidade fática seja da possibilidade da sua possibilidade útil enfim há uma perda do resultado visado pela prestação em razão da perda do sentido útil daquela prestação e toda prestação tem sentido útil as pessoas não contratam pelo prazer de contratá-la elas contratam em busca de uma utilidade então esta é a figura da frustração do fim e por fim eu já estou passando o meu tempo chegamos aquilo que para mim é o tema que provoca mais dúvidas confesso aos senhores que é o chamado dever legal de renegociar ninguém duvida que em face da alteração das circunstâncias modificando substancialmente as bases contratuais o melhor caminho é sempre a renegociação eu conheço um empresário que se dedica a ter uma empresa de locação de imóveis e tem uma boa carteira sei lá 300 imóveis e ele me disse eu não modifiquei eu não fui a juiz nem uma vez eu modifiquei todos os contratos por via da renegociação porque foi melhor para as duas bases era o melhor que eu poderia conseguir considerando o tempo o custo etc e foi melhor para o inquilino também então por essa razão os advogados já mais atentos a esse problema tem inserido cláusulas de renegociação nos contratos o que é uma providência muito útil e alguns tribunais de justiça entre os quais este também o tribunal do Rio Grande do Sul tem buscado conciliar essas duas grandes fontes do direito a autonomia e a heteronomia de modo que o Estado via poder judiciário incentiva a autocomposição das partes incentiva a renegociação então não é isso que eu estou discutindo e não estou discutindo a utilidade e até a necessidade do dever de renegociar o que eu estou que eu que eu reflito em face do nosso direito positivo é qual é a fonte desse dever ele reside na autonomia privada ou no princípio da boa-fé como querem alguns óbvio que quando as partes inserem uma cláusula de renegociação há direito subjetivo a exigir a renegociação quando os seus pressupostos se realizam e o objeto desse pedido é a negociação com vistas a adaptação do contrato às circunstâncias que se modificaram perfeito o que nós vamos ter aí é eficácia típica de uma obrigação de fazer que estabelece um dever de renegociar segundo a boa-fé quando aquelas condições se realizam vejam que aí a boa-fé não entra para criar o dever ela entra para pautar a conduta das partes durante a renegociação são coisas distintas a boa-fé tem um papel muito importante inclusive para avaliar a culpa de quem não quer renegociar ele tem o dever de agir com lealdade em vista do fim comum do contrato que ele mesmo assinou mas ela não cria o dever ela modula o modo de execução desse dever mas quando as partes não preveem se pode dizer que esse dever provém diretamente da lei eu penso eu penso que embora seja muito desejável esta renegociação o princípio da boa-fé tal qual previsto no artigo 422 do código civil ele está voltado à execução dos contratos chamada boa-fé em executivos portanto ele não pode criar o dever de fazer um novo contrato porque afinal um contrato alterado é um novo contrato então eu creio que na ausência de uma cláusula geral da alteração das circunstâncias que dê suporte para isso nós não podemos retirar que há um dever legal de ordem geral incidente a qualquer tipo de contrato sem qualquer critério porque a lei portanto não há critérios sem qualquer critério o que pode levar até a situações de justiça veja nos contratos entre desiguais nem estou falando em código consumidor no âmbito das relações civis num contrato entre desiguais vamos dizer que o dever de renegocia ou a renegociação seja imposta pela parte mais forte a parte mais fraca fica completamente constrangida aquelas salvaguardas que eventualmente ela teria tido quando quando concluir o contrato original ela não vai ter mais então acho até perigoso isso assim pensar num dever geral no entanto eu acho que algumas hipóteses que caberia sem sombra de dúvidas por exemplo um contrato de fornecimento de bem essencial o contrato de fornecimento sabe são contratos de longa duração então isso tem que ser construído tem que paulatinamente a jurisprudência firmar os requisitos a doutrina tem que dizer quais são os requisitos não é porque senão se pode chegar em caminhos muito muito perigosos isso são os problemas práticos além dos problemas técnicos qual é a base legal disso uma boa fé que está lá para que o contrato seja executado eu tenho que dizer não é para fazer um novo contrato eu acho que por mais ampla que seja a compreensão da boa fé para mim que estude esse tema há alguns anos não vai tão longe chego na conclusão porque eu estou com muita vontade de logo ouvir o desembargador Lorea qual é a conclusão que nós podemos chegar fazendo um exercício de análise comparada vamos dizer com outros sistemas nós vemos que os códigos civis ou eles são dotados de válvulas de escape de cláusulas gerais como essa da adaptação das circunstâncias ou então eles preveem pontualmente quando preveem pontualmente e não tem uma cláusula geral chegamos a alguns problemas algumas dificuldades como nós temos enfrentado no entanto o direito é uma ciência prática ele existe para resolver problemas com base em determinados critérios de justiça não tendo solução é preciso que tenha nós não podemos simplesmente fechar os olhos e lavar as mãos então eu penso que pressionando o sistema como eu falei lá no início que era aquilo que me angustiava quase colocando assim uma pressão para ver o que eu posso ter tirado aí é possível encontrar com recurso a procedimentos hermenêuticos tais quais a analogia a interpretação extensiva algum alargamento dessas soluções tão defeituosas que são previstas no nosso código o direito é processo de adaptação social ele exige reconstrução permanente com base nos problemas que a realidade constantemente nos põe nós temos essas figuras esses institutos que eu referi vamos ver o que é possível utilizar deles como é possível ajustar esses procedimentos essas previsões a situações que nós temos enfrentado e vamos enfrentar porque a guerra na Ucrânia continua a pandemia está voltando o problema não passou concluo então talvez trazendo aos senhores alguns critérios que me ocorreram primeira regra nem todo evento futuro ainda que excepcional e imprevisível provoca efeitos resolutórios ou revisivos dos contratos de duração nem sempre pode aquilo não atingir o contrato pode até trazer benefício para um contratante sem prejudicar o outro primeira regra segunda sempre é importante averiguar a gravidade do evento dos seus efeitos na verdade dos efeitos do evento em face do sinalagma contratual portanto sempre o caso concreto porque nós não podemos esquecer que a regra é contrato e efeito para ser cumprido isso que nós estamos falando agora é como encontrar exceções a essa regra fundamental terceiro o exame da área contratual normal aquilo que é risco normal do contrato é também pressuposto o extraordinário aqui excede manifestamente o normal agora aquilo que está dentro do risco assumido foi assumido possivelmente foi precificado o estándar o estándar na averiguação do risco ele tem que ser o chamado estándar subjetivo objetivo isto é considerando a qualidade da parte se é um empresário se é um consumidor se é um particular não empresário isso vai ser importante na detecção do risco porque o empresário por definição ele é aquele ser que assume riscos isto é então pronto isso é um estándar importante qual é a operação econômica instrumentalizada vai nos dar o critério objetivo quem é o contratante quem são os contratantes vai nos dar o critério subjetivo combinamos os dois depois o contratante que alega excessiva honestidade ele deve ter agido com a cautela exigível porque ninguém se exime de cuidar dos seus próprios interesses portanto ele deve ter tentado se acautelar a revisão ou a resolução é o último passo depois na promoção da adaptação ou resolução ou revisão enfim não são tomados em conta motivos particulares das partes aí o critério é objetivo depois é sempre absolutamente necessário traçar a relação causal entre o alegado evento imprevisível e a excessiva onerosidade superveniente penso que esses critérios podem ter outros esses que me ocorreram coligadamente aqueles procedimentos hermenêuticos tecnicamente fundados com uma interpretação extensiva e analogia alargam essas hipóteses tão parcas do código civil nós temos portanto que trabalhar nessa pressão retirar dos institutos o que eles podem nos dar mas sempre combinando o direito a uma ciência a prática visando a fazer justiça mas ele deve ser tecnicamente fundado com essas palavras eu encerro reiterando a minha alegria de estar aqui e agradecendo a atenção de todos muito obrigada senhora Judite sempre uma satisfação ouvir a clareza de pensamento nós estamos recebendo aqui algumas perguntas eu inclusive convido os colegas os que estiverem online para mandar pelo chat e os presentes para guardarem suas perguntas nós vamos ouvir agora o doutor Loureiro e ao final então faremos esse debate com as questões que os colegas tiverem aqui e que estamos recebendo eu já notei algumas questões eu sempre aproveito para tirar as minhas próprias dúvidas mas está aberta a possibilidade do debate então vamos ouvir agora o doutor Loureiro que vai tecer as suas considerações sobre o tema bom bom dia a todos é um prazer estar com os senhores embora participando da minha casa como disse o desembargador da Inés eu sou a prova viva de que a pandemia continua eu sou uma espécie de Rubens Barrichello da companhia da pandemia depois que todo mundo pegou eu peguei a covid dois anos atrasado ou seja quando todo mundo recuperou eu acabei ficando doente positivei ontem à noite novamente tentei me unir aos colegas na escola não foi possível mas de qualquer modo eu agradeço o convite ao desembargador José Maria diretor da escola Cláudia desembargador Enéas meus colegas que coordenam a área de direito civil da escola e em especial a participação da professora Judite que sempre convidada atende aos tiros de palestra na escola e como de hábito fez uma exposição com absoluta clareza e precisão dogmáticas conceituais o que nessa matéria é de extrema importância e eu quero somente lembrar porque a professora Judite foi convidada especificamente para ministrar a aula sobre esse tema primeiro que a professora Judite é sem dúvida nenhuma uma das maiores autoridades de direito civil do país hoje e segundo porque ela se debruçou inúmeras vezes na questão do descumprimento da prestação da impossibilidade de descumprimento ao comentar o código civil o código que foi coordenado pelo ministro Sálvio a professora Judite comentou a parte do inadimplemento comentou a parte da mora conhecendo muito profundo e em especial logo após o início da pandemia a professora Judite juntamente com a professora Paula Costa e Silva ela fez um livro que é um livro espetacular ela disse que fez em poucas semanas a professora Judite muito humilde mas que é um livro exemplar que é crise e perturbações no cumprimento da prestação em que ela e a professora Paula e Costa e Silva analisam a complexidade da pandemia nas relações contratuais e a multiplicidade de efeitos que isso pode gerar e tudo que foi dito no primeiro semestre de 2020 pela professora Judite pela professora Paula isso hoje está ocorrendo a pergunta é mas por que dois anos depois então nós temos aula com bienio de atraso não há atraso porque as questões chegam aos tribunais com certo delay com certo espaço de tempo e hoje nós estamos julgando o mérito das ações que foram ajuizadas no início de 2020 assim como a professora Judite fez uma pesquisa no site do tribunal e verifiquei que nós temos pelo menos 50 acórdãos semanais tratando de pandemia e contrato ou seja julgando as apelações contra a sentença ou ainda os agravos contra tutelas provisórias de urgência nessa matéria portanto uma matéria que permanece extremamente atual e até porque a pandemia está aí e continua produzindo alguns efeitos nos contratos bom a primeira observação que eu faria que eu pretendo ser breve porque eu também pretendo ouvir a professora Judite com as questões polêmicas que nós vamos levantar é a questão seguinte todo contrato isso quem fala é a professora Judite nesse livro ele de algum modo é uma previsão para o futuro eu procuro criar regras para o cumprimento de um contrato que vai se prolongar um tempo especialmente os contratos de execução de ferida quer de execução de ferida e fracionada em que a prestação é única mas dividida em partes ao longo do tempo a cumprir venda de um imóvel quer aos contratos de execução de ferida e continuada em que as prestações morrem e nascem a cada período de tempo como por exemplo os planos de saúde como por exemplo fornecimento de energia elétrica ou telefonia e etc locação mas de qualquer modo todo contrato é de algum modo uma previsão para o futuro eu ajusto hoje para o que vai acontecer amanhã e torço para que aquilo que vai acontecer amanhã ocorra no mesmo ambiente de hoje ou seja que eu possa aplicar as regras que nós ajustamos para aquele caso o problema é que a pandemia mudou profundamente esse panorama esse ambiente e houve uma alteração profunda e rápida da Covid nas relações negociais preços desabaram algumas cotações do petróleo no início da pandemia vieram abaixo ações de companhias desabaram em seguida os preços do petróleo subiram ações de companhia também subiram houve períodos de lockdown ou pelo menos de interdição de certas atividades que o legislador considerou não essencial ou seja o Estado proibiu que se realizassem certas atividades em certos períodos houve ainda o que se polariza até hoje um colapso na cadeia de abastecimento de certos produtos por exemplo chips semicondutores hoje os fabricantes de veículos não conseguem entregar os carros prometidos porque esses produtos não vêm dos fabricantes que estão localizados na China ainda com o efeito de uma quebra de uma desorganização da cadeia produtiva por conta da Covid há casos como lembrou a professora Judite em que o devedor quer cumprir mas o credor não pode receber a prestação não pode receber a prestação ou porque fechou as portas do seu negócio não tem como receber aquilo que o devedor quer entregar ou porque a prestação para ele se tornou inútil por exemplo durante certo período aquele caso da van escolar em que o motorista quer pegar a criança mas não tem para onde levá-la tudo isso gera um problema que é como qualificar juridicamente o fato da Covid a observação que eu faria inicial é a seguinte a Covid é um fato notório não há dúvida ou seja a crise sanitária foi um fato ou é um fato notório eu não preciso provar a Covid mas o que eu tenho que provar são os efeitos da Covid naquele contrato específico que está sendo colocado a juízo que está sendo colocado em julgamento ou em debate pelas partes portanto a Covid é notória mas não os seus efeitos em relação a cada contrato para isso primeiro lugar eu tenho que analisar qual é o tipo contratual é locação é compra e venda é fornecimento de mercadorias é prestação de serviços porque cada tipo contratual poderá gerar prestações de natureza diferente dar coisa certa dar coisa incerta por exemplo prestação pregoniária fazer infungível restituir não fazer portanto cada tipo de prestação sofrerá uma influência ou uma intervenção diferente da pandemia por isso a primeira observação que eu faço é eu tenho que ver qual é o tipo contratual segundo eu tenho que ver se dentro do tipo contratual houve interferência específica da Covid no cumprimento das prestações eventualmente um contrato de locação que é o tipo contratual a locação de imóvel urbano da lei especial eu poderia ter contratos que não foram afetados por exemplo o contrato de locação de uma farmácia de rua que não foi em hipótese nenhuma afetado pela crise sanitária mas poderia ter locações de imóveis dentro de shopping centers que sofreram interdição de atividade durante certo período ou sofrer uma queda expressiva de clientela por conta do medo de contaminação ou mesmo restaurantes de rua que tiveram os horários limitados ou uma queda muito acentuada da clientela durante um certo período por isso dentro de cada tipo contratual eu necessariamente tenho que ver se naquele contrato específico houve a interferência da Covid no cumprimento da prestação e como se deu essa interferência essa interferência ela pode se dar como destacou o professor de vários modos muitas vezes a Covid provoca a impossibilidade permanente de cumprir uma prestação eu não tenho mais como cumprir o exemplo que foi dado ou o exemplo que eu daria é a sala São Paulo contratou uma orquestra sinfônica para vir tocar aqui no Brasil durante o início da pandemia em abril ou maio de 2020 só que naquele período esse tipo de atividade foi vedada por autoridade por ordem por determinação da autoridade a orquestra sinfônica não pôde vir e não tem agenda mais para executar aquele concerto no Brasil nesse caso eu tenho uma impossibilidade permanente do adimplemento da prestação que está resolvida sem perdas e danos sem que ninguém tenha que indenizar ninguém então vejam que houve prejuízo houve danos as partes que perdeu a orquestra porque não receberá remuneração perdeu a sala São Paulo porque terá que reembolsar os convites vendidos aos seus clientes mas sem dúvida esses danos eventualmente devem ser assumidos pelos próprios contratantes porque não há fato imputável a qualquer das partes esse contrato não poderá ser executado posteriormente porque essa orquestra não tem mais agenda e portanto houve uma frustração do fim do contrato ou uma impossibilidade definitiva de cumprimento que não tem mais como rever e tem aquele exemplo do Réveillon no Rio de Janeiro em que aquele casal que pagou uma soma altíssima para ver queima de fogos no hotel de fronte a Copacabana no Réveillon de 2020 no Réveillon de 2021 a princípio essa prestação está frustrada porque que o contrato deixou de ser uma convenção dotada de sentido houve uma frustração contratual e a meu ver deve haver a extinção do contrato sem composição de perdas e tanto se houve adentramento de uma diária do hotel essa diária do hotel deve ser devolvida às vezes no entanto a impossibilidade ela não é permanente porque a covid ela é extremamente dinâmica a crise sanitária tem picos e tem baixas hoje por exemplo todas as atividades estão permitidas abertas pode haver alguma repercussão lateral mas o fato é que hoje os efeitos da covid nas relações contratuais são muito menos severos do que há dois anos atrás então isso é preciso levar em conta porque muitas vezes a impossibilidade de cumprir a prestação ela é momentânea ou seja nesse caso eu somente afasto os efeitos da mora naquele momento mas não posso desobrigar o devedor de cumprir a prestação eu vi há pouco tempo um acordo bem interessante em que foi dada a seguinte solução que naquele período agudo da covid naquele período agudo da covid os efeitos da mora pelo atraso do cumprimento da prestação foram retirados os juros de mora e as perdas e danos ou seja houve atraso mas não imputável ao devedor ele continua sendo obrigado a cumprir a prestação mas aquele retardo naquele período pontual específico que foi definido pela sentença não é imputável a ele portanto os efeitos não podem ser também atribuídos a ele não podem ser colocados sobre as suas costas além de nós temos além da impossibilidade permanente e além da impossibilidade momentânea nós temos também como lembro a professora Judite o desequilíbrio superveniente da prestação que vai exigir uma recomposição do equilíbrio destruído pelo fato superveniente isso com base ou no 317 ou no 478 do código civil eu concordo plenamente com a professora Judite quanto àquela questão que o 478 é um artigo extremamente cheio de requisitos e que exige que essa quebra essa quebra do sinalagma não seja neutra ou seja todos perderam mas ele exige que alguém tenha perdido muito e que alguém tenha ganhado muito ou seja que haja uma simetria na intervenção da pandemia nas relações contratuais deva ser relativizado pela jurisprudência a jurisprudência pode usar o 317 que tem menos requisitos ou mesmo o 478 levando em conta que muitas vezes o credor não ganhou mas embora o credor não tenha ganho eventualmente o devedor perdeu me parece que esse cenário é exatamente aquele cenário dos casos das locações de shopping center que causaram dezenas de ações dos centenas de ações que hoje estão sendo julgadas pelo mérito e a pergunta que se faz é no período de lockdown ou seja naquele período em que no estado de São Paulo especificamente os shoppings ficaram fechados o lojista que tem loja no interior do estabelecimento de empreendimento deve pagar o aluguel integral não houve ganho do empreendedor afinal de contas ele não teve lucro algum mas sem dúvida nenhuma houve um grande prejuízo por parte do lojista que não pôde abrir a sua loja portanto não pôde aferir rendimento algum essa hipótese que foi julgada e está sendo julgada pelos tribunais tem levado claro que acordam para todos os lados mas tem levado as soluções interessantes em que normalmente os juízes reduzem o valor do aluguel faz uma redução do valor do aluguel fundado em alegações diferentes em fundamentos diferentes alguns magistrados dizem o seguinte que na verdade houve uma quebra da base objetiva do negócio jurídico uma vez que o lojista aloja naquele período os donos de shopping respondem mas ele teve a posse de imóvel ele manteve o estoque lá dentro a posse as chaves estavam com ele logo se ele paga pela posse direta do imóvel a posse foi mantida ele apenas não pôde abrir a loja com base nisso os acordos claro que com variações tem reduzido os alugueis a metade ou reduzido 40% ou reduzido 30% ou reduzido 70% as reduções variam mas apenas durante o período em que houve o fechamento do shopping center me parece interessante essa solução com base no 317 e com base no 478 do código civil é claro que há um argumento de que a prestação do locatário é uma prestação pecuniária ou seja é uma obrigação de pagar pelo infungível não há nada mais fungível que o dinheiro para dar coisa incerta que é dinheiro e que portanto como a coisa incerta o gênero nunca se perde essa é a regra do código civil que a prestação pecuniária do locatário ela seria sempre possível e por ser sempre possível não caberia redução me parece que há um certo erro nessa 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 ótica porque realmente possível é mas a questão não é de possibilidade mas sim de onerosidade ou seja não posso pagar no que é o cheio por uma loja que não pude usar um certo período danos ocorreram ocorreram ao locador empreendedor e ocorreram ao locatário logista então me parece que nessa hipótese em que não há fato imputável eu falo imputação culposa a qualquer das partes e nem imputação de risco a qualquer das partes a imputação pode ser de risco ou de culpa não há nenhuma das duas me parece razoável que os danos sofridos sejam rateados rateados entre as partes houve um ministro que está muito amigo da professora Judite e que eu considero eu gosto de muitos ministros do superior mas que eu considero o maior ministro que já passou pelo superior tribunal de justiça e foi o ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior e o ministro Rui Rosado ele não julgou a pandemia ele faleceu antes da pandemia mas ele se deparou com uma situação de algum modo similar a essa na crise cambial dos anos 2000 em que houve uma desvalorização brutal do dólar no final do governo Fernando Henrique e o dólar foi de 1 para 2 reais do dia para a noite e naquela oportunidade quem tinha leasing em dólar e havia milhares de consumidores com leasing em dólar ajuizaram ações dizendo olha o meu saldo devedor e a prestação do arrendamento mercantil dobrou 100% do dia para a noite isso é teoria da imprevisão e a questão chegou ao STJ e o ministro Rui Rosado acabou por entender que não havia propriamente teve da imprevisão do 478 porque os bancos não tinham ficado com lucro já que eles também tinham tomado empréstimo no exterior para repassar aos arrendatários no Brasil e eles também corriam o risco cambial mas que diante daquela situação que existia de uma maxidesvalorização de 100% do dia para a noite que os danos que realmente existiram deveriam ser repartidos entre as partes então a solução encontrada final pelo STJ foi de repartição dos riscos e dos danos provocados por esses riscos entre arrendator e arrendatário nesse contrato de living em dólar de algum modo o que está sendo feito para a jurisprudência agora tem alguma similitude ou seja no período em que as lojas permaneceram fechadas aqui por imposição de autoridade o anuguel deve ser pago em parte ou seja parte do prejuízo fica com o locatário parte do prejuízo fica com o locador há uma distribuição econômica de riscos isso é interessante e pode e pode levar a outras soluções que são bastante frequentes nesse estudo de jurisprudência que eu fiz eu também vi há pouco tempo que tradicionalmente nós não levamos em conta ao tratarmos do mundo de implemento de fatos ligados à pessoa do devedor à atividade do devedor então normalmente em contratos de execução de ferida no tempo em que a obrigação é de pagar obrigação pecuniária o pagador de dinheiro a doença o desemprego a insolvência do devedor não são admitidos pelos tribunais são fatores ligados à pessoa do devedor mas em certas situações e eu lembro que essa jurisprudência eu tenho acordos todos nós juízes temos acordos nesse sentido ela leva em conta o fato de que em contratos diferentes no tempo há uma alia como disse a professora Judite incita a todos os contratos e realmente se eu vou contratar por 10 anos um prazo de 10 anos eu posso ficar doente eu posso perder o desemprego o meu emprego crises econômicas no Brasil em 10 anos com certeza ocorrerão a cada 5 anos nós temos uma grande crise econômica no Brasil isso é fato então um contrato de execução de ferida e duradoura no tempo certamente encontrará obstáculos e empecilhos então por isso é que a jurisprudência tradicional diz o seguinte nós dizemos fatos ligados a pessoa ou devedor não devem a princípios ser levados em conta a pergunta é esse raciocínio esses fundamentos esses precedentes que nós mesmos criamos devem ser aplicados na crise da covid ou não essa é uma dúvida fundada que nós temos a professora Judite deu o exemplo as empresas aéreas que tem leasing de aeronaves ficaram com 90% da frota paralisada durante 60 ou 90 dias e nesse meio tempo as parcelas do arrendamento foram cobradas sem dúvida nenhuma eu não discuto que as parcelas são exigíveis mas a pergunta é os efeitos da mora nesse interregno porque ela não conseguiu pagar as parcelas em dia só vai retomar os pagamentos quando o tráfego aéreo voltar devem ser debitados na conta da reina atária por isso é um fato pessoal dela é insolvência é dificuldade eu tenho dúvidas eu não estou dizendo que a empresa aérea deva ficar com a aeronave sem pagar em hipótese nenhuma eu tenho uma impossibilidade eu tenho uma impossibilidade temporária do pagamento das parcelas impossibilidade é essa que deve ser provada pela companhia aérea porque eventualmente ela tem recursos ela tem capital para fazer frente a essa interpédia que ela está passando ela é uma companhia extremamente capitalizada e tem recursos claro que não cabe ela uma escolha dizendo o seguinte eu não vou usar o meu fundo de caixa para pagar as parcelas porque eu tenho outro destino a ele não é a escolha dela mas se houver prova cabal prova efetiva da total falta de condições de pagar aquela prestação pecuniária porque as aeronaves estão em solo e que ela está sem acesso ao sistema bancário que não se dispõe a fornecer novos recursos a ela nesse período de interpédios a meu ver não quer dizer que a prestação deveria ser exigível mas os efeitos da mora não devem ser computados naquele período a mora será postergada no momento da retomada das atividades a questão é polêmica a questão é muito polêmica mas certamente os tribunais já começam a julgar essa questão e isso é muito interessante a compra e venda de imóveis por exemplo na pandemia na compra e venda de imóveis nós sabemos que promissários compradores no auge da pandemia falam olha eu tenho uma empresa de prestação de serviço tem um bar um restaurante um buffet e a minha renda que era 100 passou a ser zero e portanto o valor da parcela mensal que eu pagava no meu apartamento na minha construção na planta na minha corporação eu não tenho mais condições nenhuma de pagar eu não quero dizer que ele pode ficar com o apartamento sem pagar em hipótese nenhuma o caso será de resolução por impossibilidade do devedor do cumprimento da prestação o contrato será resolvido ele tem direito a ficar com o apartamento mas o que eu indago é o seguinte e as perdas e danos podem ser cobradas além da resolução as perdas e danos desse promissário comprador impossibilitado de pagar a prestação desde que ele faça a prova de que essa impossibilidade decorre desse fato superveniente imprevisível que é a crise sanitária essa grande discussão me parece que eventualmente o juiz deva resolver o contrato por impossibilidade superveniente de pagamento do preço mas eventualmente não não computar as perdas e danos ou talvez seguindo aquela sugestão do ministro rosado que era um homem iluminado das suas decisões talvez existisse prejuízo não houve ou seja a questão é quem vai arcar com o prejuízo é a construtora que não deu causa a isso ou é o comprador que também não deu causa a esse fato ou seja não há imputação culposa a qualquer das partes e eventualmente esse prejuízo ser rateado entre as partes ou seja ser dividido entre as partes entre o devedor que não deu causa mas de um modo ou de outro não pôde cumprir a prestação e o credor que não deu causa e que tem um dano no seu patrimônio lembrem que sempre que há inadimplimento normalmente isso gera um dano e isso gera uma questão delicada que é de alocação alocação de danos quem vai ficar com o mico na mão quem vai ficar com o prejuízo no seu bolso o credor ou o devedor isso é fácil de resolver quando alguém deu causa ao menino de implemento quando alguém deu causa a resolução quando alguém deu causa a mora e deu causa por uma imputação culposa ou eventualmente uma imputação de risco uma atividade de risco mas quando eu não tenho essas situações quando eu não tenho um fato imputável a qualquer das partes em razão de uma pandemia superveniente que quebra ou impossibilita o cumprimento das prestações isso gera um problema difícil que eu aliás vou perguntar aqui o seguinte vou perguntar para o professor Judite porque eu não sei responder que é o seguinte digamos que como efeito secundário da pandemia e efeito secundário da pandemia e hoje nós temos efeitos ainda secundários houve uma desorganização na cadeia produtiva e realmente houve então hoje os produtores chineses não conseguem atender a demanda mundial de chips de semicondutores e nós temos aqui as montadoras no Brasil não conseguindo entregar os veículos por falta desses componentes e digamos que eu tenha feito eu sou um grande empresário do agronegócio e contratei com uma grande fabricante de caminhões a entrega de 100 caminhões porque eu pretendo fazer o escoamento da safra de soja do centro-oeste do Brasil com a minha grande frota de caminhões novos e contratei essa entrega de 100 caminhões agora para o mês de maio pois bem a fabricante dos caminhões ela processou o pedido de um andamento a ele mas os condutores não chegaram da China porque o fabricante não consegue entregá-los por conta da desorganização da cadeia produtiva de componentes que é um efeito secundário da crise sanitária que desorganizou todas as cadeias produtivas e ele fala olha eu estou impossibilitado de entregar os caminhões eu falo bom, mas prejuízo eu tenho porque eu já contratei a carga desses caminhões que vão escoar milhares de toneladas de soja prejuízo há a pergunta é quem fica com o mico na mão é o transportador que não deu causa a esse fato e contratou ou é a fabricante do caminhão a montadora do caminhão que também não deu causa ela está disposta a pagar um preço maior pelos semicondutores mas não há semicondutores no mercado o farmacêutico também não deu causa agora o prejuízo há e a grande questão nossa do poder judiciário do operador de direito é a quem alocar o prejuízo por fato não imputável a qualquer das partes ou seja o mico fica com o credor ou o mico fica com o devedor ou nós devemos repartir de forma equânime de forma por equidade esses prejuízos entre as partes essas situações elas surgirão com cada vez mais frequência cada vez maior frequência e é uma questão que está nos tribunais nós devemos enfrentá-las a minha tendência é dizer que nesse tipo de situação quando há imputação culposa e aí nós vamos discutir há uma imputação de risco há uma atividade de risco o risco da atividade é um risco proveito que desloque esse risco para uma das partes se não houver nenhuma dessas situações eventualmente o rateio do prejuízo entre as partes contratantes para que uma delas não arque sozinho com o dano o prejuízo que houve dessa relação contratual para encerrar a minha fala eu devo também mencionar a questão da renegociação dos contratos realmente falta uma regra no Brasil que imponha a renegociação não uma regra explícita no código civil nós temos o 422 que positiva o princípio a cláusula geral da boa fé objetiva e a boa fé objetiva sendo nos deveres de lealdade de cooperação impõe o dever de renegociar mas eu recebi casos eu acredito que todos os juízes receberam de ações que foram juizadas durante a pandemia e em contestação em contestação foi alegado o seguinte juiz extinga o processo por falta de pressuposto processual ou por falta de condição da ação ou de pressuposto processual porque não houve prévia tentativa de negociação ele nem sentou comigo para renegociar o valor da parcela nem sentou comigo para tentar devolver o veículo financiado ou o apartamento comprado que não consegue pagar ele ajudou direto a ação sem sequer ir procurar extinga o processo de julgamento numérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo a pergunta é o dever de renegociação se coloca se coloca como um pressuposto processual para viabilizar o julgamento de uma ação o juiz pode deferir uma ação dessa natureza por falta de prévia tentativa de renegociação essa é uma questão interessante a professora Júlia mencionou eu concordo com ela como sempre há um autor carioca que deu aula aqui que é muito querido que é o professor Anderson Schreiber e o professor Anderson tem um belíssimo livro escrito que ele entende que é o dever compulsório de se renegociar eu entendo que sim mas isso é deslocado para a interpretação do contrato o juiz no momento que for julgar o mérito da causa ele deve levar em conta esse comportamento concludente das partes entre os quais esse ajuizamento da ação sem sequer ter procurado outra parte para renegociar isso sem dúvida nenhuma é um comportamento significativo de uma das partes mas me parece que na falta por ausência de um dispositivo legal expresso não posso o juiz simplesmente extinguir o processo em julgamento de mérito ou em defeito inicial porque não houve prévia tentativa de renegociação é claro que haveria uma exceção aqui se houvesse uma cláusula que nós chamamos de cláusula de hardship aí sim uma cláusula de hardship em que as partes já preveem que se acontecerem certas intercorrências futuras no contrato elas vão sentar para renegociar ou já terão algumas cláusulas de abertura para dizer qual será a solução ocorrendo esse tipo de intercorrência agora eu acredito a profissão judici vê mais a parte contratual nós pegamos só a parte dos litígios aqui no judiciário eu não vi até porque era totalmente essa realmente é imprevisível uma cláusula de hardship que previsse uma pandemia sanitária num contrato eles preveem crises econômicas de inflação dólar alto dólar baixo eles preveem uma série de coisas mas eu acredito que era tão inusitado que acontecesse uma pandemia uma crise sanitária que os contratos eu não conheço nenhum contrato que pré 2020 tenha previsto uma cláusula de hardship nesse tipo de situação mas de qualquer modo essas são observações gerais que eu que eu faria e sem dúvida nenhuma eu me coloco à disposição para o estabelecimento de dúvidas e e gostaria de ouvir a professora Judi também sobre essa questão da alocação dos riscos quando o fato não é imputável a qualquer dos contratantes obrigado a todos transmitir a palavra para a senhora Judi se ela quiser se manifestar a respeito e em seguida nós temos algumas questões já vou aproveitar para encaminhar à doutora Judi duas ordens de questões uma que me ocorreu aqui nessa fundamentação desse dever de negociar se de certa medida considerando os termos amplos em que a lei menciona se nós não poderíamos inverter um pouco e tratar como um certo abuso de direito a conduta do credor que vamos dizer assim precipitadamente já toma as medidas executivas considerando aquele fim econômico social do direito se o abuso de direito poderia ser chamado a intervir nesse caso e aqui eu queria uma outra ordem de questão dois colegas doutor Anderson e o desembarador Roberto Maia mencionaram aqui o seguinte o primeiro indaga qual que seria um limite da interferência do Estado nas relações contratuais privadas durante a pandemia e na mesma linha o doutor Roberto desembarador Roberto menciona se a professora entende que a lei de liberdade econômica poderia ter trazido alguma alteração para esse quadro que hoje nós analisamos aqui das impossibilidades e poderosidades eu fiz um mix aqui das questões mas eu achei que as duas acabam tocando o tema do Estado versus o direito privado professora aproveitando que a senhora vai tratar do dever de renegociar eu também quero bombardeá-la aqui aproveitando a experiência rara de ouvi-la sobre essa questão da renegociação porque a senhora trata nessa obra sobre uma possibilidade de atendendo o princípio de conservação dos contratos haver no futuro uma modificação substancial quanto a cláusulas de force measure para cláusulas de hardship e coloca alguns requisitos e pressupostos que devem conter essas cláusulas de hardship para que sejam execuíveis então aproveito para encaixar aqui essa questão também que me pareceu muitíssimo interessante como abordada obrigada muito obrigada muito obrigada desembargador Loureiro pela sua exposição também tão tão clara e vamos dizer assim voltada a problemas práticos mas de uma maneira muito tecnicamente fundada bom vou tentar responder dizendo o seguinte tudo o que eu falei diz respeito às relações regidas pelo código civil por quê? porque o código de defesa do consumidor tem uma regra própria totalmente distinta do código civil e portanto eu não entrei nessa seara qual é a regra do código consumidor e vejam quais são os requisitos no artigo 6º inciso 5º ao tratar dos direitos básicos do consumidor ele fala que ele tem direito a modificação o consumidor tem direito a modificação do contrato para mim modificação é uma revisão pela prestação desproporcional ou revisão eu já fico pensando qual a diferença se pode ficar e revisar por fatos supervenientes que as tornem excessivamente generosas vejam só é uma regra que não exige a imprevisibilidade nem a excepcionalidade do evento né sequer exige se a gente se exigir apenas a letra da lei que esses fatos causou essa desproporcionalidade não tenham sido causados pelo próprio consumidor lógico que ninguém vai fazer uma uma interpretação assim teratológica dizer bom o sujeito causou a desproporção ou causou o fato que veio provocar o contrato e que ia se beneficiar porque entra o princípio geral que ninguém se pode beneficiar da própria torpeza né mas de toda maneira vejam como não há os requisitos que é no código civil e isso encaminha para um outro para um outro tipo de solução basta ver a prestação desproporcional que em tese o juiz está autorizado a intervir né então vamos lá desingido ao código civil vamos eu vou concentrar primeiro na questão da da temporária e depois para o para esse tema que que me angustia do dever de renegociar né bom se nós formos pensar no nosso sistema né artigo 354 seguintes como eu disse ele está ligado às modalidades das obrigações o que nós temos aí aquilo foi pensado pelo Teixeira de Freitas e sobreviveu assim sem modificação até o código de 2002 são regras de distribuição de risco o contrato ele é pela sua modalidade um um esquema de distribuição de risco e cada tipo contratual tem um esquema próprio de distribuição de risco e é isso o que aí está se tratando é a quem cabe o risco da impossibilidade supervenente cumprir certo então eu já respondo a uma das perguntas é dizer quem fica com o mico quer dizer a quem deve ser alocado o risco primeiro aquele a quem o contrato expressa porque obviamente o conteúdo do contrato pode você prever diferentemente né mas no silêncio do contrato em princípio eu vou ter o primeiro critério não o único mas o primeiro vai ser o tipo contratual e o tipo de prestação se é de dar de fazer de não fazer isso aí claro e só as regras gerais complementadas pelas regras especiais que estão lá quando o código trata dos contratos em espécie qual é o grande problema nos contratos legalmente atípicos por quê porque eles não tem a lei não é atípico então eu vou ter que ver em primeiro lugar o que que os contratantes disseram né bom dentro dessas regras de distribuição de risco não foi pensada da impossibilidade temporária no entanto essa é uma das lacunas do código que pode ser e tem sido preenchida por analogia e por analogia com aquelas situações de previsão de mora que tem aquele critério que dizem quanto ela ainda é útil ao credor enquanto ela não é útil ao credor é lógico que eu não posso ter um critério vamos dizer cronológico para isso embora seja um critério temporal porque se alguém encomenda um vestido de noiva e isso não é entregue no dia do casamento se tornou definitiva mesmo que uma semana depois ou no dia seguinte o vestido de noiva possa ser entregue mas ela pronto já acabou agora outras prestações não tem essa rigidez no prazo no termo final do cumprimento e pode ser alargado qual é o efeito que ocorre o contrato é extinto não enquanto ele enquanto não se enquanto enquanto o temporário não se torna definitivo e porque eu faço analogia com a questão do inadimplemento porque o inadimplemento enquanto ele é útil ao credor ele pode em princípio haver purga da mora quando ele não é mais útil vamos cairmos na hipótese de inadimplemento definitivo esse é o sistema tradicional a analogia é com esse sistema enquanto a prestação for útil nós temos o que uma suspensão dos efeitos do contrato ele fica suspenso isso significa que eu concordo inteiramente com com o desembargador Loureiro se está suspenso congela portanto os encargos da mora ficam também congelados depois se ele pode ser cumprido ótimo e se depois que ele pode ser cumprido o devedor não cumpre bom aí nós vamos entrar em mora e aí enfim todas as consequências normais tá bom as outras questões dizem respeito a um problema bem complicado que é daquele exemplo a lembrança ao querido desembargador eu sempre nunca consegui chamar o Rui Rosário de ministro que eu conheci como desembargador e professor então pra mim ele sempre é professor Rui ou desembargador Rui mas enfim o ministro Rui não é nos casos de desvalorização cambial do dólar vejam os problemas que nós temos na economia globalizada nós temos contratos em cadeia e as cadeias contratuais elas não respeitam territórios elas vão para além de territórios e portanto elas se espraiam por regras de jurisdições diferentes e tudo mais não é é lógico que tem regras para estabelecer qual é a lei do contrato não é isso mas nos contratos em cadeia muitas vezes nós podemos encontrar um contrato lá no fim da cadeia que vai vai vigorar a lei da índia a lei da china e se está indexado ao dólar eu posso fazer justiça aqui mas está criando uma enorme injustiça lá então eu acho que o intérprete tem que levar também isso em conta até que ponto aquela aparente justiça que ele está fazendo ao contratante não vai ter repercussões bastante injustas e negativas no restante da cadeia contratual esse é um problema que eu acho dificílimo de resolver bom vamos para a questão da impossibilidade subjetiva eu penso o seguinte a palavra impossibilidade subjetiva ela pode ter dois sentidos vamos imaginar que alguém tem que fazer uma palestra está agendado ele foi remunerado regiamente por essa palestra e tem que fazer a palestra naquele dia só que naquele dia ele está no hospital com um tubo entubado ele não pode fazer a palestra é subjetiva é porque impossibilidade diz respeito ao sujeito não é mas ela não é a impossibilidade portanto ela é a impossibilidade absoluta e tudo mais a outra coisa é a impossibilidade relativa que diz respeito assim ficou mal para o devedor ele entrou em insolvência ele está com dificuldades essa não é liberatória e aí nós temos que buscar as regras de risco a questão toda é o grau por isso que eu falei nessa zona de sombra muito confusa entre dois institutos distintos é impossibilidade superveniente e excessiva onerosidade é toda há toda uma discussão isso está no posto de Miranda está em vários autores sobre o problema da extrema dificuldade emprestar se ela é liberatória ou não sempre se entendeu que ela em doutrina que ela não é quando eu falo dessa doutrina né Ponte de Miranda Clóvis Cotos Silva enfim próprio Rosato que ela não é liberatória porque aí cairia nas regras da excessiva onerosidade não nas regras da impossibilidade agora há situações em que há uma impossibilidade fática ou melhor há uma extrema dificuldade fática que praticamente é a impossibilidade verdadeira sempre é dado como exemplo o famoso caso do anel também da justiça alemã do início do século XX um anel precioso caiu num lago como fazer tecnicamente é possível recuperar o anel sim o lago não é tão grande assim é possível dragar todo o lago mas vejam o peso que terá o devedor completamente desproporcional ao interesse do credor então isso é vou dizer há uma nessa zona de penumbra de luz e sombra entre o que é a figura da impossibilidade o que é a figura da excessiva na cidade nós temos que distinguir entre os casos assim de uma extrema dificuldade mas quando eu falo extrema eu acentuo extrema dificuldade como no caso do anel e outra que é uma grande dificuldade mas que pode ser cumprida com com sacrifícios então saímos do instituto impossibilidade caímos no instituto excessivo na universidade para ver se os seus pressupostos estão ou não realizados né então esse é o problema da chamada impossibilidade econômica ou extrema dificuldade de emprestar que leva para as regras da excessiva honorosidade efeitos secundários da pandemia na cadeia produtiva mundial a quem cabe o risco eu diria cabe o risco a quem assumiu ou a quem a lei imputa isso é a primeira resposta agora vamos ver se não há outros elementos também a considerar mas desembargador Loureiro fala numa solução salomônica eu diria em sede de vamos dizer no âmbito judiciário ela é possível já em âmbito de arbitragem não porque a arbitragem ou é pelo direito positivo ou é por equidade essa solução estaria vedada e a questão do dever de renegociar bom eu penso assim que a resposta se ela é ou não exposto processual eu diria um não muito redondo até porque eu penso que essa questão não se pode retirar sem muita meditação da cláusula geral do artigo 422 tanto é assim que nosso sistema nessas regras ele é bastante parecido do direito italiano na França houve há pouco quando houve a reforma do código civil uma regra muito interessante eu agora não lembro o número do artigo mas que ela determina um procedimento multi etapas primeiro deve haver renegociação entre as partes sem a presença do juiz depois com a presença do juiz e aí em último caso conforme a avaliação do juiz pode haver a extinção do contrato ou não é muito interessante essa regra do código civil francês não sei não vou arriscar a dizer o número sem ter certeza mas depois eu posso consultar a desembargadora nesse exemplar eu a transcrevo então eu fui procurar em outras legislações próximas a nossa porque eu sei que há códigos da Romênia não sei qual a familiaridade tem conosco então o valor de exemplo fica um pouco comprometido do meu modo de ver mas eu fui procurar em códigos próximos ao nosso qual teria sido a solução como o direito italiano seja em excessiva anualidade seja em regras de impossibilidade não é muito diferente do nosso eu fui lá procurar e me dei me dei conta até eu quero analisar eu não tenho ainda o resultado como está a questão hoje mas em 2020 a situação estava a seguinte depois de um imenso debate doutrinário assim como nós temos tido aqui sobre o dever de renegociar chegou-se a conclusão que não era possível retirar exclusivamente do princípio da boa-fé um dever geral de fonte legal de renegociar que a boa-fé não ia há tanto por quê? porque ela é uma regra que manda haver uma colaboração uma cooperação para o cumprimento do contrato para a sua execução mas não para a sua revisão bom então depois desse imenso debate chegou-se a conclusão que precisava de lei que é o que eu penso precisa de lei lei que dê critérios que diga quais hipóteses qual procedimento porque senão fica muito arbitrário e muito inseguro e portanto muito injusto então eles têm um procedimento legislativo diferente do nosso mas houve uma espécie de autorização uma delegação para que o governo apresente essa proposta de modificação do código cível para incluir a previsão de um dever de renegociar com os critérios que a acompanha etc Portugal não há dever de renegociar explícito no código porém há cláusula geral da alteração das circunstâncias então a doutrina e a jurisprudência não sei se a jurisprudência já chegou a isso mas a doutrina e há bons artigos que eu tenho lido que constrói um dever de renegociar mas também vamos dizer oferecendo aos julgadores alguns critérios contratos duradouros que digam respeito a bens essenciais enfim uma série de condições que devem pautar a execução desse dever de renegociar portanto eu penso que seria demasia na ausência de lei na ausência do direito material que preveja esse dever que circunscreva o espaço desse dever o que na doutrina antiga chamava a extensão e o alcance desse dever se possa chegar ao plano processual constituindo a ação assim sem mais enfim são essas as considerações eu digo aqui aquilo que eu disse no início do do livro que esse era um livro vamos dizer causado gerado por um impacto diante das circunstâncias e ele era um livro cujas conclusões todas eram provisórias como a própria pandemia e cinético isto é em movimento isto é a pandemia ia apresentar outros problemas que naquela altura era impossível cogitar e talvez novas soluções mas com toda a honestidade intelectual que eu posso dizer aos senhores que hoje o estado da arte o estado da questão para mim é esse temos essas lacunas temos instrumentos hermenêuticos para tentar supri-las esta previsão que alguns tribunais fizeram de emprestar autoridade do judiciário para forçar uma renegociação ou vamos dizer para estimular uma renegociação é da maior relevância maior utilidade social no entanto não consigo realmente fundamentar um dever geral de renegociar apenas com base no princípio da boa-fé e finalmente a questão da lei acho que tem outras questões que eu tinha notado isso aí desembargadora Neia sim eu acho que o abuso a figura do exercício inadmissível de posição jurídica do artigo 187 combinando os critérios da boa-fé e da função econômica social do contrato eles poderiam justificar melhor que a cláusula geral da boa-fé em certos contratos porque é preciso saber qual é a função econômica social em contrato se houve manifestamente atentado a boa-fé pela recusa em renegociar eu acho que sim principalmente nesses contratos insisto que digam respeito a bens de uma elevada utilidade social lei de liberdade econômica trouxe alteração eu diria o seguinte essa é uma lei absolutamente retórica que não mudou nada nada e nada artigo 421 é claro que revisar contrato sempre foi excepcional não precisa que alguém diga se a função do contrato é hoje regular o futuro porque é óbvio que a vontade a declaração negocial vincula nos termos em que ela foi emitida porque eu tenho que dizer que revisar é algo proibido hoje portanto esta lei não serviu para nada sinceramente se não aos seus intuitos retóricos de afirmar uma política que aliás nem sequer foi implementada então são essas as minhas opiniões obrigada professora nós temos agora uma questão que eu vou dirigir ao desembargador Loureiro porque ele está lá feliz achando que ele vai ficar livre mas há uma questão de um estudioso no Código de Defesa do Consumidor que o nosso colega Marcos Alexandre Bronzato Pagan diz o seguinte sobre essa questão da comprovação dos efeitos sempre surge a questão relativa à imputação do ônus da prova indago sobre tal ônus nas relações de consumo bom bom dia Pagan bom que bom te ver aqui na palestra eu quero dizer a princípio nesse tipo de situação nós estamos falando de impossibilidade de impossibilidade de cumprimento ou dificuldade de cumprimento da prestação a princípio o devedor é que prova essa eventual excludente de responsabilidade cabe ao devedor ou seja não cabe nesse caso uma inversão do ônus da prova em que o consumidor deslocaria para o credor a prova de que ele devedor está impossibilitado de cumprir a prestação seria uma inversão inadmissível então nós tratamos de excludente de responsabilidade de impossibilidade de cumprimento de onelosidade excessiva de frustração do contrato quem prova isso quem prova isso a princípio é quem alega quem prova é quem não pode cumprir a prestação aquela inversão do ano da prova prevista no CDC que vem facilitar a defesa do consumidor a meu ver não se aplica a prova das excludentes de responsabilidade muito bem infelizmente nós temos um horário de de palestra de horário para em razão inclusive da transmissão online várias questões vários cumprimentos para a professora doutora doutora Loureiro e eu queria em nome da coordenação do curso agradecer muitíssimo a professora Judite que sempre nos atende sem dúvida é um dos grandes expoentes do direito civil atual uma professora que conjuga uma técnica profunda com um pensamento claríssimo didático de modo que é sempre um prazer ouvi-la uma satisfação e agradece muito os nossos eventos aqui na escola então agradeço muito a professora e cumprimento como sempre pela palestra brilhante o senhor Loureiro também uma inteligência invejável sempre atento ao momento sempre atento às circunstâncias com um olhar prático conjugando a cultura jurídica muito grande e o senso de justiça como havia mencionado eu agradeço muitíssimo o esforço estar aqui participando a despeito da condição de saúde desejo pronta melhora e é sempre um prazer ouvi-lo aqui na escola é uma satisfação eu queria agradecer a todos que participaram aqui virtualmente e presencialmente satisfação recebê-los espero que possamos contar com vocês em futuros eventos da escola é sempre uma satisfação para nós que organizamos ver que de algum modo conseguimos atingir o coração alheio trazer algo de produtivo muito obrigado eu faço minhas as palavras do doutor Enéas e quero igualmente agradecer muitíssimo a nossa caríssima professora Judite que é sempre tão dedicada a EPM e nós a tomamos por adoção é nossa filha adotiva e do coração muito obrigada pela sua gentileza sempre para com a escola obrigada desembargador Loureiro é na verdade um reflexo a sua dedicação estar de casa poderia estar distante mas estar entre nós muito obrigada mais uma vez pela agradável e maravilhosa oportunidade de ouvi-lo agradeço aos nossos alunos a todos os nossos colegas que se fizeram presentes virtualmente e eu tenho certeza que esse evento já superou as nossas expectativas e será guardado para a nossa história aqui na Escola Paulista da Magistratura obrigado a todos de coração nos vemos ainda em novas oportunidades